Música MG Record de volta, 7 horas e 21 minutos, agora a gente fala de um caso inusitado que aconteceu no Vale do Aço, uma égua pariu no meio da rua, o caso chamou a atenção e dos moradores, logicamente o repórter Marcos Lessa acompanhou tudo bem de pertinho junto com o Rógino Ferreira e o caso você vê agora. Uma cena inusitada e ao mesmo tempo comovente, uma égua entrou em trabalho de parto e deu a luz a um filhotinho bem no meio da rua no bairro Tiradentes, em Patinga. A dona Selma mora nas proximidades e se surpreendeu com o que viu. A menina, eu fiquei com dó, fiquei com pena do bichinho no meio da rua, o dono não estava longe. E outra coisa, a gente sem saber o que faz, que ultimamente tudo que você vai fazer, as pessoas ficam achando que você está explorando os bichinhos e eu fiquei quietinha no meu canto. Essa dona de casa de longe avistou a cena e correu para verificar se o filhote estava bem. Ele estava bem, ele tinha acabado de nascer, inclusive a placenta estava na mãe ainda e ela estava perto lambendo ele, só que ele ainda não estava conseguindo levantar, sabe? Mas ele estava bem aparentemente, ele não estava ferido, porque na hora do parto, né, geralmente cai, bate a cabeça no chão e tal. Eu olhei isso, também olhei ele e não estava com ferimento nenhum e ela ali perto, sabe? Bonitinho demais até. Uma cena que comove, né? Foi realmente comove, a gente sente muito assim comovida com o que vê e aí eu fui, né, peguei meu celular, fiz um vídeo, a princípio eu ia tirar uma foto, disse, não, vou tirar, vou fazer um vídeo. Aí eu fiz o vídeo, né, comovida com a situação e aí eu vi ele e tal, inclusive no meu vídeo tem todos os detalhes lá direitinho, mas ele estava bem, só que não estava conseguindo levantar, porque tinha acabado de nascer. Após dar a luz, a égua se levantou e ficou ao lado do filhote recém-nascido que conseguiu dar alguns passos até parar no meio-fio da calçada. Em nota, a Prefeitura de Patinga informou que assim que soube do fato, prestou assistência necessária aos animais. Foi uma ação conjunta realizada entre as Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e de Saúde. O proprietário também compareceu ao local e recolheu a égua e o filhote. Esse veterinário conta que o local inapropriado para o parto representa um risco de saúde para os animais. A situação de risco para os dois e para os transeúntes, né, para as pessoas que estavam passando no local. Poder ter causado ali um acidente, né, um acidente de trânsito e o risco para o potro, quer dizer, nascer num ambiente que não é um pasto, não é um ambiente adequado, né, a gente preconiza no último mês de gestação, a égua tem 11 meses de gestação, então no último mês o criador já coloca ela num pasto onde ele consegue observar, né, um local em segurança, um solo, né, do capim, mas onde ele vai observar se vai ter algum problema, se vai ser um parto normal ou não. Então, assim, a situação totalmente inadequada, né. Geralmente parto de equinos, né, são mais complicados, como é que acontece? Não, normalmente, assim, o parto normal é normal, né, assim, a natureza ele vai conseguir fazer sozinho, mas existem casos onde você vai ter complicações, como qualquer fêmea, né, às vezes o feto vai estar virado, vai precisar de um auxílio naquele parto, às vezes é um nato morto, né, às vezes o feto já está nascendo morto, então, assim, existe casos que precisam até de uma cesárea, né, então é claro que todo parto tem que ter um acompanhamento. Animais soltos em via pública é crime. De acordo com o artigo 936 do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade sobre a guarda e cuidados tem como ocorrências envolvendo animais soltos é do proprietário. O tutor responde, além da responsabilidade civil por qualquer acidente que possa ocorrer, ele responde por abandono de animal que é tipificado no Código Penal. E no presente caso, como nós temos que uma égua prenha deu à luz em meio à rua, nós temos caracterizado maus tratos pela lei de crimes ambientais, que é uma lei federal. E se houver a morte de um dos animais, esse crime, ele é majorado, ele é aumentado. Mais que inusitado, né, um caso inusitado mesmo.